Oi pessoal, meu nome é Márcia Romal, você está assistindo ao programa Passaporte Carimbado. No episódio de hoje eu vou dar dicas daqui, de Londres, com museus, restaurantes e passeios incríveis e ainda como esse museu aqui, o Museu Britânico, que normalmente recebe por ano 6 milhões de visitantes e aqui tem 8 milhões de peças para você visitar. Então o bacana é tirar um dia inteiro, que é muita coisa para ver. O Museu Britânico foi fundado em 1753 e foi o primeiro museu nacional público do mundo e tem entrada gratuita. O grande pátio tem o nome de Rainha Elizabeth II e foi construído no espaço deixado pela biblioteca e reflete a mais recente expansão pública no museu. É o maior espaço público coberto da Europa. No centro está a sala de leitura restaurada, enquanto ao redor e abaixo dela, novas galerias e um centro de educação foram construídos. A beleza arquitetônica a impressiona. Depois de explorar o Museu Britânico, vamos experimentar o tradicional chat-a-tarde inglês no Hotel Ritz, considerado um dos melhores de Londres. Reservamos com bastante antecedência, porque é muito concorrido. O salão de chá era divino, muito bem decorado, com porcelana inglesa e prataria. O chá era reposto a todo momento e o serviço perfeito. Gente, o chá no Ritz é incrível. Realmente, a gente demorou 4 semanas para conseguir reservar. E tem todo um ritual que eles fazem. É um salão especial. E toda hora chegou alguma coisa nova. Agora acabou de chegar um bolo para a gente. Lindo. E tem 16 tipos diferentes de chá. E tem um sommelier de chá, que é o único hotel no Reino Unido, na Inglaterra, que tem sommelier de chá. Então esse lugar aqui é incrível, esse salão. E desde 1906 funciona aqui no Ritz. E virou uma tradição. Adorei. Foi a primeira vez que eu vim tomar um chá no Ritz. Eu trouxe minha mãe para ter essa experiência incrível. Levei minha mãe para comemorar o aniversário dela no Ritz com direito a bolo. E parabéns para você no piano. Ela ficou emocionada. Acabou de chegar. Tomou chá, champanhe. Está aqui minha mãe. Gostou? Adorou? Adorou. Uma experiência muito interessante. Vim aqui no Ritz participar desse chá maravilhoso que a minha filha fez de surpresa em comemoração do meu aniversário. E o atendimento é perfeito. O serviço é impecável. E estou encantada. Como artista plástica, a gente fica muito encantada com o ambiente que exala a arte. Além do chá, apreciamos a delicadeza dos doces, deliciosos e sanduichinhos caprichados. E bolo acompanhado de um pianista, num salão luxuoso e sofisticado. A experiência pode custar cerca de 400 reais. Para comemorar o aniversário, é uma ótima recordação. À noite, fomos curtir o show Mamma Mia Fest e entramos no universo do filme Mamma Mia, numa taverna grega no coração de Londres, em uma noite mágica que conta sua história por meio de música, dança e celebração. Uma dica de show aqui em Londres é esse aqui, o musical Mamma Mia, que é aqui no O2 Arena, no O2 Arena, que é incrível. Você tem direito a fazer um jantar aqui com entrada, prato principal, sobremesa, tudo no estilo grego, comida grega. E a gente vai assistir um musical com muita música da Mamma Mia. Quem é fã das músicas do Mamma Mia vai adorar esse musical. E olha que bacana, você pode ver daqui o show. O show conta com as músicas mais famosas do ABBA, numa festa em uma pequena ilha grega, enquanto aproveita os pratos e bebidas da culinária mediterrânea. No dia seguinte, fomos visitar o Sky Garden, que fica no 35º andar deste edifício, a pouco mais de 150 metros do nível da rua, onde você pode ter uma visão para toda a cidade de Londres. Uma dica de restaurante em Londres é esse aqui, o rooftop do prédio do Sky Garden. A gente foi no restaurante agora, é o Darwin, e tem uma vista incrível para toda a cidade. Então vou mostrar um pouquinho do restaurante para vocês, mas vocês também podem entrar no site do Sky Garden e reservar uma visita de graça. Vale a pena. O Sky Garden é um jardim suspenso com vista 360 graus para a cidade de Londres, mas você precisa reservar com três semanas de antecedência. Por isso, reservamos este restaurante, o Darwin Brasserie, que é fácil de conseguir reservas e tem pratos deliciosos. Estava bom, Mariana? Estava bom? Estava delícia, gente. A minha carninha estava muito suculenta, batatinha, salgadinha. Estava mais delícia. Então, meu nhoque estava ótimo. O restaurante é incrível. Se você estiver em Londres e tiver um lugar para comer, para parar para comer, vale a pena. E o museu para conhecer aqui em Londres é esse aqui, Vitória e Naubert Museu. São 2 mil objetos para conhecer, 5 mil anos de história e 7 andares. Então é muita coisa para percorrer, separa um dia para vir visitar. E um detalhe bacana, a entrada é de graça. O museu possui a maior coleção do mundo de esculturas pós-clássicas, como esta, as Três Graças, de 1813. Para se ter uma ideia da grandiosidade deste museu, ele possui 5 hectares em seu acervo, está distribuída em 145 galerias. E as coleções do leste asiático estão entre as melhores da Europa. Uma réplica das esculturas de David e Michelangelo em ingesso, com 5 metros de altura, faz parte da coleção. É um dos maiores museus do mundo. E desde 2001, o museu embarcou em um grande programa de reforma de 150 milhões de libras. Os departamentos incluindo a introdução das novas galerias, jardins, lojas e instalações para visitantes. Depois da visita ao museu, fomos tomar o tradicional chá da tarde no Hotel de Rubens, um dos melhores da cidade, com vista para as cavalariças reais do Palácio de Buckingham. Serve o chá típico em inglês, acompanhado de delicados sanduíches e umas seleções de doces apresentados numa bandeja de prata de três andares, com scones servidos com geleia de morango artesanal e creme. Reservamos o chá com três semanas de antecedência e o valor fica em torno de 450 reais por pessoa, com a taça de champanhe incluída. É uma experiência incrível, ainda mais com essa vista para o Palácio de Buckingham. No dia seguinte, fui visitar a Catedral de São Paulo. Já foi considerado o edifício mais alto de Londres, com 111 metros de altura, e conta com arquitetura barroca. Tratada do século XVII, a Catedral é um dos cartões postais de Londres, por causa do seu belíssimo edifício. É um dos lugares com maior visitação em Londres, por sua história e beleza. E hoje a nossa visita é aqui, na Catedral de São Paulo. A gente já mora aqui em Londres há mais de dois meses, e é a primeira vez que eu vou visitar a Catedral. Já estou há muito tempo para visitar essa Catedral. E ela tem mais de 1.200 anos de história, e é incrível. Estou louca para visitar. Eu vou levar vocês comigo. Inclusive, vocês devem lembrar dessa Catedral, que passou no mundo inteiro, porque foi onde casou o Charles e a Lady Di, em 1981. A Catedral de São Paulo, em Londres, tem estilo barroco inglês e seu interior deslumbrante e luxuoso, rico em detalhes e cores, e conta com a segunda maior cúpula do mundo, atrás apenas da Basílica de São Pedro, no Vaticano. A Catedral de São Paulo, na versão atual, também é consequência de um incêndio. Em 1666, a cidade de Londres foi quase que totalmente consumida por um grande incêndio, e ela levou 31 anos para ser reconstruída. A energia perto do altar era tão divina que acendi uma vela e fiz uma oração. A beleza da Catedral já serviu de cenário para alguns filmes, entre eles Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Sherlock Holmes, Mary Poppins, Missão Impossível e Paddington 2. O que faz da Catedral um lugar ainda mais bacana é que os turistas podem subir até o topo da sua cúpula, que é composta por três galerias em círculo, sendo uma delas a Galeria dos Sussurros, a 30 metros de altura, e tem uma vista 360 graus para toda a cidade de Londres. Música 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 Música